Meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vocês estão prontos, gente, para a dica de hoje? Olha, eu confesso que eu surto com essa dica, porque eu sempre quero oferecer algo para menino e nunca tem, né? Mas meninas, e chega nesse período do ano, vem sempre a gravatinha, a gravatinha com LED, gravatinha de filtro e agora, tá? A gravatinha na fita número 9 de curcurão, essa aqui eu estou trabalhando com a jeans, olha que escândalo. Essa daqui, ó, tá vendo essa fita aqui? Eu vim com a ideia de combinando com o laço, caso tenha irmã ou vá dançar a quadrilha, gente. Aí, fiz ela junto com esse laço. Esse laço aqui vai entrar no canal para vocês, tá? Então, ó, fiz ela nessa estampa jeans e olha como que o acabamento dela fica. Gente, fica um charme, tá? E fiz ela nesse daqui, ó. Nem terminei ainda, tá? O parzinho dele. Olha que lindo que ficou essa mistura aqui. Ó, o parzinho dele, olha que lindo que tá ficando. Eu ainda vou trabalhar, ainda vou enfeitar, tá? Mas já amei. E agora, nós vamos fazer ela, tá? Aqui está algumas inspirações para vocês. Nessas estampas aqui, ó. Xadrez. Essa fita aqui é importada, tá, gente? Eu comprei ela num kit. Vem um metro de cada. Tem um cor rosa, várias cores ali, mas me arrependi de ter comprado só um kit. Mas já era, né? Fita jeans, tá? Número 9, a fita jeans. Número 2, as bandeirinhas. Bandeirinha aqui, eu coloquei um vídeo rápido mostrando para vocês como que eu faço. Ela é com a número 5. Eu vou fazer uma rapidinho na hora para vocês, tá? A cianinha. E deixei um aplique de emborrachado já preparado. Também tem essa dica, tá? Ele já está preparado para ser aplicado. Então, ó. Vamos lá para o passo a passo? Então, vamos às medidas, tá? Essa fita número 2 aqui, eu uso. Número 2, para poder estar amarrando a gravatinha no pescoço. Gente, à medida que eu vou passar aqui da gravatinha, ela é em base, com base aí, como uma criança de 6 a 7 anos, ó. Cortei 59 centímetros da fita número 2 para o acabamento da gravatinha. E essa fita aqui é a número 9. É a jeans. 65 centímetros. Lembrando que essa medida, ali, ó, é para criança de 6, 7, 8 anos, tá? Aqui no meio, eu vou estar colocando um pedaço da estampada, da xadrez, né? De 29 centímetros. E o restante vai ser a parte que é opcional para você estar decorando, tá? O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar o pedaço de 65 centímetros e vou dobrar, fazer uma dobra assim, ó. Aqui não fica retinho. Aqui eu vou botar bem na pontinha. Vou ir arrumando, tá? Ele vai indo de encontro. Aí, ó, fica dessa forma aqui. Aqui tá largo e aqui em cima fica assim. Aqui no meio fica meio desproporcional, tá vendo? Eu venho nessa posição aqui, eu vou colocar um alfinete. Que esse espaço que eu vou deixar aqui é pra passar a fita número 2, tá? E o alfinete eu coloquei ele na altura dobrada de 2 centímetros. Então, eu vou trabalhar daqui pra baixo agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sobre a mesa, tá? Vou pegar a cola. Pode ser a de silicone ou a pegamil. E vou fazer isso aqui, ó. Vou vim colando uma fita na outra, tá? Vou passar mais um pouquinho. Esse trabalho é que dá pra você fazer com a T6000. A cola de silicone ou a pegamil que eu tô fazendo. Agora você vai fazer isso aqui. Você vai trazer a pontinha aqui e vamos subir, ó, arrumando e colando, viu? Aqui vou te falar o espaço que ficou. Ficou, ó, um espaço aqui em cima, bem na pontinha de um centímetro e meio. Aqui embaixo, ó, já ficou dois. E aqui é quase toda a fita. Olha a parte de trás. Dá pra você usar independente dos lados, tá? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita xadrez e vou colar com as pontas seladas já, tá? Eu vou colar ela daqui pra baixo, gente. Ó. Bem no meio, ó. Pegar a fita xadrez e passar a cola nela. Eu envolvo ela toda, tá? Com a cola passo no meio. Dou um risco assim no meio, ó. Agora eu vou pegar a fita, essa parte aqui de cima, é que tá com a cola. Eu vou virar e vou centralizar, gente, ó. Centralizei. Vou passar bem a mão pra poder espalhar. Valeu. Aqui, eu pego a fita número dois. Tá vendo? É vãozinho, enquanto tá secando. Eu pego aqui a fita, ó. Número dois. E vou passar aqui dentro. Fica bem larguinho mesmo, tá? Depois, quando eu for dar o alinhado, ela vai coisar, vai diminuir. Aí, aqui, ó. Eu vou dar seis pontos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechei assim. Vamos lá. Eu vou. E vou voltar com a agulha por dentro, ó. Ficando dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui. Vou girar. Pra fazer o acabamento, tá? Aí, eu passo cola quente. Pego a fita jeans. Coloco aqui atrás. Giro. Aí, aqui, ó. Só pra dar uma arrumadinha. Eu passo mais um pouquinho de cola quente. Ali, eu não aperto, tá, gente? Essa volta aqui, ela não fica apertada. Então, ó. Vou cortar. Vou oscilar. Passar a cola quente. E vou fechar, tá? Ok. Agora, olha que lindo que ele fica o acabamento. Eu pego aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Cola quente. Pego a fita. A etiquetinha. Coloco sobre. A fita aqui, ó. Vou dar uma esciladinha na ponta. Vou dar uma esciladinha na outra. O acabamento já ficou prontinho. Temos, ó. Ela prontinha. Agora, nós vamos fazer o que aqui? Olha que linda que ela já ficou. Gente. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. A ponta. Tá vendo? Então, eu não gosto de dobrar, não. Eu faço assim. Eu pego da altura aqui, ó. De três centímetros, tá? E corto um lado. Olha lá. Cortei. Aí, o que eu faço? Eu posso virar aqui do outro lado. E começar o corte novamente. E ele vai de encontro ali, ó. Olha lá. Prontinho. Aqui, eu vou selar, tá? E a armação dela já tá ok. Agora, cabe. Se você quiser decorar. Eu vou decorar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Pra tá colocando a bandeirinha. Vamos lá? Então, vamos fazer a bandeirinha, ó. Pra fazer a bandeirinha. O que que eu vou tá usando? A fita número cinco. Pra quem ainda não assistiu essa dica. Tá? Eu vou mostrar agora aqui, ó. Eu pego um pedacinho da fita número cinco. Na medida de vinte e quatro milímetros, tá? Selo dessa parte aqui. Essa parte aqui, não. Aí, eu dobro ao meio. Corto assim, ó. Fazendo a abinha da bandeirinha. Feito isso. Olha lá. Selei. Ok. Então, agora eu vou botar aqui, ó. A fogueira aqui, no meio. Tô centralizando ela. E a bandeirinha eu vou colocar assim, subindo, ó. Primeiro eu vou arrumar, tá, gente? Eu escolho a cor. Coloco aqui, ó. Gostei. Achei muito lindo aqui. Agora eu vou botar já aqui embaixo. Ela já indo ao contrário, tá? Então, vamos lá. Formas de decorar, ó. Deixa eu ver se eu boto. Não, já botei verde lá em cima. Boto aqui um azul aqui embaixo, pra dar uma quebrada, né? Ali. Eu faço dessa forma aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. A cola. Tá? Passar uma aqui na outra, pra espalhar bem. Vou botar aqui, ó. A outra eu já coloco aqui do lado. Tá? Tô passando a cola pegamil. Pode ser de silicone também, tá, gente? Esse trabalho aqui dá pra ser feito legal. Então, ó. Agora eu vou fazer o mesmo daqui de cima. Ali. Cola. Aí eu venho, coloco aqui, ó. Bora. Vou colocar aqui. Vamos lá. Ok. Você pode também fazer com a fita número 2, tá? Aqui. Essa parte aqui. Da fogueirinha. Eu vou colocar a cola quente. No feltro. Já vou colocá-la aqui posicionando. Então, ó. Pra fazer o acabamento da bandeirinha aqui. Eu vou usar a cianinha. Desse jeitinho aqui. Então, eu passo a cola pegamil aqui. Bem. No início aqui, ó. E coloco a cianinha posicionada. Essa beiradinha ali. Nós vamos tirar, tá? Esse excesso. Ó. E selar depois. Aqui, ó. Tá lá. Vou deixar secando. E agora, eu vou fazer o mesmo aqui em cima. Você também pode colocar a cianinha de outra cor. Uma cor embaixo, outra em cima. Gente, é um sucesso. Essa gravatinha. É linda. Dá pra fazer pai e filho, tá? Dá pra fazer pra bebezinho. Se você for fazer pra bebezinho, tem que fazer com a fita número 5, tá? E você vai aumentando e você vai diminuindo, conforme a idade. Eu ainda não vi uma tabela específica. Acho que nem deve ter. Mas isso aí não é difícil, não. Tá? De fazer, não. Então, ó. Tá aqui. Mas essa super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu acho linda. Depois vocês vão ver a combinação do laço dessa daqui. Dessa daqui. E dessa daqui. Também no canal, tá? E olha. Que eu desejo pra vocês que essa semana que esteja começando. Seja uma semana de recomeço. Gente, eu acho que nós podemos ser a mesma pessoa sempre. Mas nós nunca seremos do mesmo jeito sempre. Pensamento, conhecimento, sentimento. Eu acho que a gente precisa sempre recomeçar, tá? Mas nunca perdendo a essência nem a fé. E muito menos a intimidade com Deus. Orar nos faz buscar. Nos faz aproximar. Nos faz compreender. Nos torna leve. Sabe? Nos deixa mais próximos de Deus. Nos deixa mais confiantes. As vezes a gente procura tanto. Essa semana, desde quinta-feira, no Insta. Eu tô abrindo a caixinha de pergunta. E essa semana teve uma simples pergunta que mexeu muito comigo. Lili, qual é a receita pra felicidade? Até se você tiver uma dúvida do laço, de qualquer coisa, quintas-feiras, eu estarei abrindo lá nos estolos a caixinha de pergunta. Se você não tá ainda, vai lá. Tem os grupos também no Facebook. O link tá na descrição. Então, ó. Agora a gente tá ficando antenada. Tô começando a colocar as coisas em ordem pra estar aqui com vocês. E essa simples pergunta, né, sobre a felicidade que não tem nada de simples, me fez refletir durante um tempo. E a única resposta que eu encontrei foi a que eu dei. A receita pra felicidade é Deus. Se Deus, ele não tiver na sua vida, se ele não tiver na direção, se ele não tiver no altar como prioridade, nada vai te completar. Você vai estar sempre vazio, vazia. Porque você não vai estar com a tua fé. Como se diz assim, você não vai estar cheio. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de amor, cheio de perdão pra oferecer. O que te aproxima da felicidade é Deus. O que te aproxima dos seus sonhos é Deus. O que te aproxima do maior amor é Deus. Porque Deus é amor. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. O que te aproxima do maior amor é Deus. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigado.